E aí pessoal, tudo bem? A Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta no Chroma Gun, galera. Bora continuar aqui a nossa aventurinha que no vídeo passado a gente conseguiu se upgrade na arma. Agora nós temos três cores e agora a gente tem que continuar aqui, ver pra onde que a gente vai chegar, né? Vamos ver como é que a gente vai se sair, né? Bom, eu preciso de uma mistura aqui de laranja, certo? Então, eu preciso do vermelho e do amarelo. Eu tô com o amarelo já aqui. E agora eu vou precisar do vermelho, que é o dois. Fica laranja, energizou aqui e abriu essa porta. Muito bem. Tá. O roxo é feito de azul e vermelho, né? Muito certo, 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 certo. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Deixa eu pensar. Eu preciso transformar isso aqui em roxo. Põe o vermelho aqui e o azul em cima e fica roxo. Ok, passamos. Muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Ué? Ué? Beleza, vamos. Estamos na próxima sala. O que eu vou precisar aqui agora? Pra abrir aquela porta, eu preciso que a bolinha fique aqui, certo? Então, eu vou precisar da mistura do verde com o azul, é isso? Deixa eu pensar. Ou eu vou precisar de verde? Eu vou precisar de verde, porque ele vai ficar com as duas paredes aqui, assim, ó. E como a gente faz o verde? Com o azul, que eu já estou aqui. Ah, nem precisou? Ah, precisa sim. Precisa sim. Azul e amarelo. Pronto. Ó, aí ele fica assim, ó. E abriu a porta. Muito bem, conseguimos. Uau! Tá ficando mais complexo agora. Bom, pra ficar ali, eu vou precisar de verde, né? Então, eu vou precisar do azul e amarelo. Amarelo. E três. Pronto. Verde já tá localizado ali. E aqui eu vou precisar de azul e vermelho. Azul. E vermelho. Pronto. Os dois já estão localizados aqui, certo? Bom, agora eu preciso de laranja. Então, eu vou colocar um amarelo aqui. E esse carinha fica laranja. Rapaz, aqui, rapaz. Aqui. Isso, isso, isso. Beleza. Muito bem. Abrimos a porta. Ok. Temos vários aqui. Eu acho que eu vou precisar deles pra alguma coisa. Não sei ainda. Passamos. Não precisei. Mas, enfim. Bora continuar. Próxima sala. Temos uma bola vermelha. E aqui, nós temos algo pra abrir a porta ali. Precisa ser vermelho, pelo jeito. Né? Então, dois. Vermelho. Tá. Mas, o problema é que essa bola aqui, ela não vai chegar lá, né? Eu preciso atrair ela de alguma forma. Assim. Vem. Venha, venha, venha. Isso. Belezura. Muito bem. Ih, aquelas tão bravas, hein? Pelo jeito, tão muito bravas. Elas querem me pegar, gente. Tá fechado. Preciso trazer essas bolas pra cá. Não. Eu preciso organizar pra poder abrir ali, hein? Tá. Então, vamos colocar em ordem. Espero que seja certo. Vamos começar com o verde. Amarelo e azul. Ih, não dá pra ir. Eu não posso entrar também. Ué? Peraí. Amarelo. E azul. O azul. O verde já foi pro lugar. Beleza. Tá, agora vamos colocar o roxinho. Azul com vermelho. O roxinho foi pro lugar. Tá, temos uma bola azul. Então, é o 3. Azul. No seu devido lugar. E agora, a bola laranja. Amarelo e vermelho. Belezura. Passamos aqui. Muito bem. E aqui? O que seria? Tá. As portas aí que eu já estive. Essa porta tá fechada. Eu preciso de algo para ficar aqui. Certo? Bom, essa bola aqui. Esquisita. Eu preciso de marrom pra ela ficar ali, né? Então... O que eu posso fazer? Uma mistura maluca. Qualquer. Pode se transformar... Em... Marrom. Nada. Ei. Ai, 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 ai. Ai. Não. Eu quero que você fique aqui, ó. Não. Não. Ui. Ai, meu Deus. Não era aquela bola, gente. E agora ela tá brava. Ela tá atrás de mim. Ela tá atrás de mim. Ih, o que eu vou fazer, cara? Tá fechado Meu Deus, socorro Socorro Fecha, fecha, fecha Alguém fecha essa porta, pelo amor de Deus Ela tá brava Eu acho que não é ela Eu vou mexer com todas agora Ih, socorro Ai meu Deus, ferrou Ai, 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 ai Eu acho que deu ruim, gente Deu ruim Para dentro atrás de mim, cara Fiquem aqui, ó Aqui, ó Se alguém ficar aqui pra mim, eu agradeço Fiquem aí, fica aí, fica aí, fica aí Aqui Vem, vem Ai, aqui não dá tempo Fica lá, pô Mano, que triste isso Se eles ficassem lá Seria bom Deixa eu ver o que acontece Se me pegarem Ó, tá me dando dano Ai meu Deus O que eu faço? Senhor Me ajuda Ó lá, marrom 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 Pra vocês, marrom Não Oh meu Deus O que acontece se eu entrar aqui? Não dá pra entrar Droids trabalhadores Legal Sai, sai, sai Sai da frente Sai da frente Eu acho que eu morri Morri pela primeira vez, galera É, né? Tá certo Ai, ai Que beleza Então tá Bora lá, vamos de novo Vermelho Aí eu atraio esse cara aqui Pro vermelho E ele abre a porta pra mim Tá Vermelho Com amarelo Fica laranja Laranja É Amarelo Com Azul Vai dar o verde Azul Com vermelho Vai dar o roxo E por fim Azul Tá Chegamos novamente nesse lugar O problema é Qual é a bolinha Que eu preciso usar Pra me ajudar Essas aqui não são bolinhas Boas pra me ajudar Se eu mudar a cor ali Eu acho que eu consigo Atrair aquela Será que é isso? Olha lá Ele vai vir atrás de mim É isso mesmo Só que agora Eu preciso ser rápida Olha lá É isso, gente Era isso que eu tinha que fazer Olha só Que loucura, não? Muito bem Chegamos Noutra sala Ai, Jesus Tá complicando Precisamos de amarelo Certo? Ok Amarelo Precisamos de laranja Então Dois Ok Aqui Nós precisamos de verde Ok E aqui Nós vamos precisar de roxo Então é azul Beleza Abriu Ok Temos que abrir essa porta Essa porta Então vamos colocar vermelho ali Não dá Uai E se eu colocar ali Eu abro a de lá E se eu colocar vermelho aqui também Eu abro isso aqui Interessante, cara Muito interessante Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar uma cor Só nessa daqui Eu posso transformar em roxo Vamos lá Vamos transformar essa bola em roxo Pronto A gente abriu a porta Tranquilo, gente Tranquilinho Tá E agora? Tem essa porta aqui Eita, nós Será que vamos ter que mexer com aquela bola de novo, cara? Pior que vamos É, vamos ter que mexer com aquela bola de novo E eu vou precisar É, tem um vermelho aqui já especial pra isso, cara Eu vou transformar isso aqui em roxo E aí ela vai me seguir Ela vai me seguir, vai me seguir Ok E ela vai parar aqui nesse vermelho É, isso aí Muito bem Tá Agora eu vou precisar Que você vá pro lado de cá Então Vermelho aqui E Uma outra cor qualquer ali Pra você soltar Ok, beleza Abrimos Aê, galera Passamos Ufa Vou fazer só mais uma salinha só Tá? Pra finalizar o vídeo Eu achei interessante trazer a continuação desse jogo Porque é muito legal, cara Mexe bastante com o nosso raciocínio E eu gostei pra caramba de jogar ele Muito mesmo Essa sala parece ser muito mais complicada Deixa eu analisar o que eu tenho que fazer Olha, a interligação dela tá aqui Ó, eu vou ter que abrir essa porta aqui Será? Hum, vou ter que abrir essa também Ih, caraca Vamos ver Com essa bola aqui só, hein Pelo jeito Gente Gente Que coisa louca Se eu mexer com ela, ela me segue? Sim Será que ela me segue? Não, ela não me segue Pra onde que eu posso levar ela pra cá? Provavelmente Opa Opa Conseguimos aqui, hein Vamos colocar um Uma outra cor aqui só pra soltar Porta Porta tá aberta Laranja Bixi É Tenso, cara Muito tenso Então Laranja Amarelo Isso fica no meio E eu vou ter que tirar ela daqui pra cá, eu acho É isso? Vermelho Por que que a amarela continua aí? Bom Ali tem laranja Certo? Então eu vou ter que transformar isso aqui Em laranja Ó Ó Ó Foi certinho Muito bem Abriu alguma coisa aqui Abriu essa porta aqui E eu vou ter que tirar esse azul daqui de dentro também, pelo jeito, né Ok Então Azul Ok E Pra você sair daí Pra você sair daí O que que eu vou fazer pra você sair daqui? Ai, meu Deus O que eu faço pra você sair daí? Transformar você em verde? É isso? Será que dá? Não Deu? Deu? Pior que deu Ok Amarelo Vai sair daí ou não? Hum Azul e amarelo Ok Agora eu vou colocar outra cor que eu quero aqui Pra liberar Pronto Abriu É isso? Passamos Meu Deus Que coisa mais louca Chega um ponto Que a cabeça fica embaralhada Meu Dá um treco Mas é isso galera O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo galera Se quiserem que eu continue O Chromagun Digam aí nos comentários Quanto mais likes tiver o vídeo Mais eu vou saber que vocês querem que eu continue Ok? Então é isso Super beijo pra vocês Até a próxima Tchau tchau